Salve galera, sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui de blooms, mais um vídeo de boss, o último boss antes da atualização, que deve chegar aí na próxima segunda ou terça, Bixiga? Ou quarta? Provavelmente na terça. Geralmente eu acabo, o problema é que eles não tem um padrão, se o boss acaba daqui dois dias, do nada eles adiantam o boss e acaba amanhã e a atualização já chega amanhã, então não dá pra saber, é o que der na telha lá na Ninja QE, e questão de horário também, mas assim, acabou esse boss, provavelmente já chega a atualização, tá? Aí já deve chegar a atualização com um novo boss, que aí vai ser o Blast of Flintstones, que pelo que o Firechamber me falou no chat da live, ele me mandou uma redação do Enem, explicando o que que o boss faz, ele joga uma bola de magma, eles ativam a torre, ele diminui o tempo de recarga, ele atrapalha os outros, desabilita a torre, diminui a velocidade de ataque e faz tudo, o boss faz tudo, enquanto o Blunarius solta balão. Exatamente, mano, você vai ler lá no Reddit, tem tipo assim, seis bolinhas falando coisas que ele faz, se você abre no desafio de chefe o Blunarius, ele tem duas. Exatamente, mas tipo, será que vai ser igual ao que era no Blunst D5? Não, eu particularmente ele vai ter ponto que é mais fácil, ponto que é mais difícil, tá ligado? Aqui pra gente. Eu acho que talvez ele vai ser variado ali com o Lich, ou talvez até mais difícil, pelo que aparentou, mas eu acho que ele vai ser complicadinho, mano. E pra mim, no Blunst Monkey City, ele é o mais difícil. Saquei. Eu como não cheguei a jogar Blunst Monkey City, tipo, eu joguei bem pouquinho, não cheguei a parmar nem nada do tipo, então, sei lá, deve ter jogado uns 40 minutos no máximo, não cheguei a participar de nenhum evento de boss, não sei nem como é que funciona a boss, não sei se é um evento, não sei se é fixo, sei lá como é que funciona. É evento também. Ah, saquei. Mas é isso, guys, o boss de hoje é o Vortex, aqui no fim da estrada, a gente tá aqui no Elite, e vamos lá, não tem muito segredo, a gente tá com conhecimento sim, sem dobro do dinheiro, pra quem quiser o guia solo, mais uma vez, vai no canal do Bixiga, ele fez o guia sem, do Elite, sem, como é que é o nome do, agora? Sem, dobro do dinheiro, sem dobro do dinheiro, sem conhecimento sim. Isso, sem conhecimento sim, então, se é aí que tá começando agora, não vai dar, porque você ainda vai precisar do, do, das Paragons, então. Mas assim, sei que não tem muito conhecimento sim, e aí é pra você. Tem Go Pro. Não, esqueci. Calma aí, calma aí. Caramba, o jogo permite agora ir pra loja de dinheiro. Dá, deve que sempre permitiam, né? Calma aí, eu vou lá comprar. Cadê? Jogo e o I. É jogo e o I, não é? Não, cooperativo. Cooperativo. Cooperativo, por favor. Por favor, macaco. Bem maneiro. Vou habilitar também. Soquinho, vou habilitar também. Macaco em pânico também. Macaco pensativo também. Gastei meus troféus tudinho aqui. Não, calma, eu vou ver a atualização de Halloween. Não, mas eu tô com 1.500 troféus. Ah, então. Aqui, pare, canhão de confete. Mão no rosto. Corações amorosos. Pronto. Eu consigo entrar na sala de novo? Não, tem que criar outra. Tem que criar outra, né? Isso. Mas sobre o Blastopopulus, mano. É, lá no Reddit, eles meio que dá pra entender. Isso daí eu quero testar. Parece que o gelo vai servir pra esfriar ele, tá ligado? Ele vai ter aquela barrinha de aquecer. Olha lá, ele põe. É muito bom esse mundo, cara. É, deixa eu te mandar a grana. Pô, pior que não... Não adianta, né? Porque não dá pra fazer nada com a grana. Ah, é pior. A gente tá humilde nessa, né? Eu esqueci. Calma aí, deixa eu ativar o... Pera aí, perdão. Eu não consegui prestar atenção no que você falou no Reddit lá. Então, o Blastopopulus... Blastopopulus... Vou ter dificuldade. Mas ele é... Ele tem uma barrinha que esquenta lá conforme se bate nele. Quanto mais se bate... Por exemplo, taxinha vai esquentar rápido. Atirador vai esquentar rápido. Ninja eu acho que nem tanto, porque ele vai tacar bomba, né? Bomba vai contar meio que hit. Então, ele vai ter essa barrinha que aquece. Aí, pelo que deu pra entender no que tá escrito no Reddit... O gelo vai servir pra esfriar, tá ligado? Quando o gelo bater em vez de esquentar vai esfriar. Que faz sentido. E o Macacoático vai esfriar também? Imagina o Mega que se usa lança de gelo no boss. Tá, mas e o Macacoático vai esfriar também? Faria sentido também, né? Ele é um watercooler ambulante. É, tem que esfriar. Ele tá aí e joga água. É. Ele joga um tridente de água e tem que esfriar. Não, você tem toda a razão, pô. Porque o laser, fogo, essas coisas, vai esquentar mais. Por que a água não vai poder esfriar também? Sério? É. Meu Deus do céu, mano. Não, é sério. Se o Macacoático não esfriar, eu vou abrir ticket na Ninja Crew, mano, agora. Eu vou ter que fazer um curso no Senai pra poder passar desse boss. Gente... A gente só tem que aprender ele, mano. Eu acho que ele vai ser mais complicadinho, porque lá no vídeo, né, do release, você viu que ele tá com o meteoro no bicho, né? Aham. Porque ele meteoro, ele gera, tipo assim, sabe como é... Os obstáculos no mapa, como se fossem esses cactos na frente do bicho, mano? Aham. Isso eu acho que vai ser a coisa que mais vai matar a gente. Porque, imagina, do nada a sua defesa não defende mais, porque tem um obstáculo na frente. Aí só aquelas coisas que ignora o obstáculo que vai enxergar, pô. Tipo um mago que não dá dano nele? É, exatamente isso aí. No caso eu tô falando que não dá dano nele porque esse boss vai ter propriedade de balão ruxo, tá? Inclusive, eu, recentemente, eu falei em um vídeo, mano. Tipo, imagina um... Inclusive, eu acho que tá na hora deles criarem moabs novos, mano. Já passou da hora deles criarem balões novos de uma forma geral. Ou moab ou balão normal, né? É que eu acho que se eles criarem um balão novo, teria que ser outro modo, porque senão eles iam ter que reformular totalmente o chint. E as dificuldades padrão, tá ligado? É se vira. É o preço que se paga pela evolução. Bom ponto, bom ponto. Me desculpa. Pior que esse engenheiro aí ficou bem no lugarzinho que você coloca, né, mano? No vídeo. Não, é que a posição tá boa. É porque essa posição ele consegue aproveitar até que bastante bem a perfuração dele, né? Você quer usar o herói? Faz questão não, mano. Eu tenho pra mim que eu comecei a falar alguma coisa e eu não concluí meu pensamento. Provavelmente. E provavelmente eu cortando ainda. E aí você perdeu o que você ia falar. Eu tenho... Então, você lê a sensação. O pior é que eu mal... Tipo assim, eu tava ouvindo a sua live, né? Mas eu não tava assistindo. Aí eu não tava dando risada do nada você falando. Ah, não sei o quê. Tô com o Double Cash, né? É fácil. Aí, 15 minutos depois. Vou perder com o Double Cash. A vida é dura, mano. Por causa da 60... Aí, né? 65. É porque acabou o boss. Tipo, ó. Eu vou me justificar. O boss estunou o meu... O meu bucaneiro. Certo? Aí ele tava com um raiozinho lá. Estunado. Tá paralisado. Aí eu, tipo... Logo em seguida, matei o boss. Aí, tipo assim... Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Calma aí, Joe. Logo em seguida... Pega, pega. Aí, logo em seguida, eu fui lá e... E, tipo, acabou o stun dele. Acabou a paralisação. Tipo, saiu o raiozinho amarelo dele. Aí eu falei assim... Ah, beleza. Rodado já acabou. E eu vendi minhas torres de defesa tudo. Aí passou a 65, capitão. Um monte de moab, um monte de regenerador. Ai, meu Deus. Dinheiro. Eu comprei... Acho que esse daqui é bom, não é, mano? Cadê ele? Esse daqui é bom também, ó. Esse daqui é legalzinho. Esse daqui é bom. Esse daqui é legal também. Ó o Benjaminho. Mas a rodada de 60 nesse mapa foi bem traiçoeira, mano. Tipo assim, eu fui fazer o teste, né? Aí o medzão normal não tancou não, mano. Ele tomava atornomamento, né? Quando chegava aqui pra perto da pista. Eu falei... Eita, eu vou ter que buffar ele, mano. Tipo assim, dava pra fazer ele não tomar atornomamento. Mas aí a sua defesa pra defender a rodada tomava. Aí era duro, né? Saquei. Ah, tá. Deixa eu concluir meu pensamento. É, desculpa. Que agora eu lembrei. Eu lembrei duas horas depois. Mas enfim. Calma aí, né? Ô caramba. Colocou uma besta aqui, zengueira. Ah, relaxa. Calma aí. Não, relaxa não. Tá atrapalhando ali. Ele foi na força do impulso por causa dos camuflados. Pois é. Aí, é o seguinte. Não tem muito tempo. Eu... Eu falei em um vídeo, né, mano? Tipo. Imagina um Moab com... Deixa eu passar a grana. Imagina um Moab com propriedade de roxo. Aí eles vão mandar um boss. Eu, tipo... Eu sabia que ia vir um blasto pra o povo. Mas eu não sabia que ele tinha propriedade de roxo, não. É em minha defesa, tá? Eu não lembro se ele tinha, mano, no... No BMC. Eu real não lembro disso. Ponto de verificação alcançado. 12 mil e um sonho. Vamos lá. Vamos pro atiradorzinho. Eu fico muito triste. O ruim de jogar sem dobro do dinheiro... É porque eu fico muito triste de ter que vender as torres, mano. As fazendas. Me dói. Pera que eu machuca, né, velho? Me dói, mano. Ele tá pedindo muito bem, mano. Ó, ele tá esforçado aqui. Caramba, ele dá um de dano no... No boss. Que loucura. Ele, no caso, o... O alquimista. Os balões tão mais rápidos, não tão? É, mas sempre é padrão do... Eles ficam mais rápido, né? É, eles ficam quando tá na bundinha do Vortex ali, que ele... O peito dele acelera, tá ligado? Eu não sei o que é String, né, que é o nome. Eu não vou saber falar em português o nome. Mas é o Stringzinho dele. Seria a correnteza, tá ligado, né? O fluxo. Ah. Fluxo de ar. Salve, galera. Eu tô fazendo vídeo hoje com o Cartoonizanda. Como assim, cara? Boi aí, real. É, porque você falou assim, Não, eu não sei falar em português. Eu não sei como é que vai... O que eu vou falar em português. Ah, agora eu entendi. Agora fez todo sentido. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Pior que eu... Pior que eu não posso nem colocar esse de zoeira no título, porque eu não sei nem como é que tá... Essa rudimental dele, coitado. Nunca mais ouvi falar. A última vez que eu ouvi, ele tava bem zoado. Tô sem alto início? Tô sem alto início, beleza. Mano, a torre... Aquele bucaneiro voltou pro zero umas três vezes. Vamos ver se eles melhoraram mesmo nessa atualização. É, mano. Mano, eu tô ansioso pra jogar um golpe. Primeiro... Eu nunca achei que eu ia falar isso. Eu tô ansioso pra jogar um golpe. Pô, faz uma vilinha do lado dessa minha aí, ó. Pra você fazer a sua malacopólise. Aí, já pode fazer a malacopólise? Zero, zero, zero? Não, né? Porque eu não tenho dinheiro. Eu vou te mandar e você faz. Só deixa eu fazer um negocinho aqui. Porque eu sou pão duro. Caramba, ele é pão duro, mano. Caramba, quatro. Calma aí, você consegue colocar um raio... Não precisa. É só pra vila. A vila de baixo ser mais barata. Pra posicionar a fazenda, não precisa não. Não. Ah, é? Tá X3 o seu, não tá bom? Não dá desconto a fazenda. Não, tá X2. Eu errei esse último. Por isso que eu tô falando. Não tá dando o alcance do raio maior. Precisaria do raio maior seu. Aí, agora foi X3. Agora foi X3. Caraca, que bugado, cara. Pra fazer? Ah, não, mas a fazenda é de boa. A fazenda não precisava, não. É pra fazer, pode? Agora já foi. Dá a foto. Aqui e aqui. Beleza. Põe... Aí, nessa sua... Você põe o raio maior. Que aí vai ter mais espaço pras fazendas, tá ligado? Aí a minha eu vou fazer com... Do meio ali. Só pegar isso aqui. Vamos lá, né? Mano, aqui tá lagadaço, velho. Parece que tá em slow motion o negócio. Aqui também. Nossa, mano. Você tá vendendo os bagulho. Tá tipo as estrelinhas indo assim. É, tá leitão, né? É. Tá estranho, tá estranho. Agora faz mais um engenho do lado ali. Mais um engenho do lado. Mais um engenho do lado. É, o engenho do lado que eu fiz é... Mano, ele... Muito bom, mano. Caramba, se eu tivesse dinheiro, eu teria colocado armadilha XXG aqui sem querer. Relaxa, relaxa. Os morceguinhos, mano. Eu vou dar gol aqui. Aí com o dinheiro que a gente... É pra colocar de chumbar ouro? Isso, isso. 1,04, padrão. Por que que tá tão lagado, velho? Aí deslagou. Meu Deus. Que agonia, velho, que tava dando. Aí você sabe o colinho, mano? Aquele? É aquele. Sapeca. Qual que é mesmo? 0,1,2. Colocou um no forte e depois outro no último. Um no forte. E depois no último. Aqui. Pera aí, deixa eu colocar um... Deixa eu colocar a mortezinha pra trabalhar aqui. É, eu coloquei a minha também. Ah, aliás... Eu sei que não tem muito a ver, mas... Tô com vontade de jogar T-Sims, mano. Caramba, T-Sims era bom, tá? Eles vão adicionar no 4 a profissão de ser a morte, velho. Agora no Halloween, mano. Caralho. É o 4 que ficou de graça? Foi. Mas... Você compra os... As DLCs. As DLCs por 47 mil reais? Isso, exatamente. Esse mesmo. É, mano. Bizarro. Caraca, como que você sabe que é esse aí? Eu gostava, mano. Tipo, eu lembro que eu... Que eu jogava muito. Mas, tipo, eu era bem antigamente, né? Eu jogava muito The Sims 1, tá ligado? Aham. Nossa, eu amava um, velho. Meu primeiro computador... Meu primeiro computador... Que eu tive, tipo, tinha... Sempre tinha The Sims, mano. Nos meus computadores. Aí o primeiro que eu tive, eu já coloquei ele. Tá certo. Você tá escorretíssimo. Era muito bom mandar pra dentro da piscina e tirar a escada. Isso, mano. Você matava os seus caras. Ah, falar que nunca fiz. Não. Coloca pra... Da piscina, não. Eu já criei uma sala, assim, em volta, tá ligado? E tá aqui fogo. Ah, então. Coloca, ó... Coloca eles pra cozinhar e tirar a porta. É, exatamente. Isso daí já. Pô, o da piscina era muito bom, mano. Não tem como. Ah, o da piscina eu nunca fiz, não, velho. O morro é afogado. Deve ser bom. Mas queimada é de boa, né? Então. Ó, o meu engenheiro voltou pro 000. Não, não é. Que engenheiro. Que engenheiro ali, ó. O jogo tá roubando minha grana, não é brincadeira. A torre tá voltando e o dinheiro não tá. É? A torre voltou e o dinheiro não veio. Fui roubado. Estamos sendo escamados aqui ao vivo. Denúncia. Mas vai melhorar a próxima atualização. E eles vêm com um código novo. Agora eu acho que é a hora de você começar a fazer fazenda. Não que nós tenha muito tempo aí pro boss, né? Nossa, mas tá lagado. Tá. Pelo amor de Deus. Será que é porque eu tô com mod? Você tá com mod? Não, né? Pior que não. Não, mano. Eu tô com... Mas eu acho que é, mano. Eu acho que mod prejudica, tá ligado? Mas... Você tá passando pano pra ninja kill. E é isso? Também não. Mas assim, o que eu ia falar é... O mod que você está usando, pra mim, ele deveria ser coisa do jogo. Exatamente. Eu não devia estar fazendo instituto agora, né? Mas tá ok. Olha lá, ele vai voltar no final do rodado. Tenho certeza, esse covarde. Não gosta de mim. Acabei de receber uma mensagem no celular. Sou candidato a vereador e peço o seu apoio. Voltou. Sou Geraldo Evangelista. Geraldo Evangelista. Cansou de estourar balão, velho. É isso, mano. Ai, meu Deus. E aí? Vamos fazer um match, né, mano? Faz aí, faz aí. Você que tem que fazer as defesas. Ah, tudo eu nessa casa, cara. Claro, você que ficou aí com a parte da direita. Mas é só, ele não tem... Tem que fazer o quê? É, tem que fazer alguma coisinha aí, hein? Sei lá. Acho que um... Ai, meu Deus. Ele não pode tomar certo tudo, né? Por que você não está melhorando ele? Ele vai tomar. Por que você não está tão... Mano, aqui... Eu vendi ele na hora. Você melhorou ele? Melhorei. Pra mim... Mano, voltou tudo! Voltou tudo até a vida! Aqui, pra mim, não está? Aqui, perdeu. Ah, mano. Mano, eu estourei duas caveiras aqui, men. Aí, pra mim, ele está full life. Só que sem as duas primeiras caveiras. Calma. Eu odeio esse jogo, pai. Não, mas o problema é o mod, mano. Vamos... Vamos acreditar que... A gente quer acreditar que seja um mod problema. Aqui, ó. Seja... Agora... Tipo, pra mim, nem tinha aparecido o médio pado aqui, mano. Caraca, eu tinha feito... Eu tinha usado habilidade, engenheiro tacado nele. Cara... Tinha feito um monte de coisa, cara. Tinha que estourar duas caveirinhas. E aí, agora? E agora, eu acho que é a boa nós fazer um... Faz embaixo dessa fazenda 320 seu aí, ó. Um ninjinha de baixo. Bomba de cola? Só pra dar um gás a mais na defesa? Não, não. Da outra fazenda, lá perto do alquimista, pô. Então, foi lá que eu coloquei, né? Tá lagado aí? É esse? Tá lagado aí, pô. Fiquei sem dinheiro pro bomba de cola agora. Você fez o bomba de cola? Não, fiz agora. Meu Deus, vai voltar tudo. Pra você não tá com bomba de cola, não? Não. Ai, meu Deus. Oh, lembra de nunca mais jogar com mod, mano. Por favor. Aqui, pra mim, já foram duas caveiras. Ah, aqui foi também. Ah, o seu ninjinha virou bomba de cola. Seu ninjinha virou bomba de cola. Nice. Tá, tá safe, safe, safe. Mano, tá toda hora saindo. Tipo, eu tô clicando em cima dele. Sim, sim. Isso tá acontecendo toda hora. Os dados. Ah, ele vai tomar atordoamento por causa do lag, velho. Enfimando. Mano! Ah, é por causa da mina, velho. Ah, eu vou deixar no forte, pô. Que mina? Por causa da mina o quê? O druida, velho. Perdemos de novo. Perdemos de novo. Não vai perder, não. Seu ninjinha tá trabalhando, boss. Tem como não, filho. Que isso, mano? O que que tá acontecendo? Ai, velho. Consegue? Calma aí, calma aí, calma aí. Foi. O que você vai fazer? A cola, bot. Só pra... Só pra... Só pra esse daqui. Pra 63 mesmo. Mano, o meu... Agora que eu vi, o meu alquimista no médio voltou pro zero, mano. Esse aqui tá sendo... Esse aqui tá sendo o teste pra cardíaco, hein. Nossa, velho. Deixa eu tirar isso daqui. Tá tudo cagado, cara. Eu até colocar um bombardeiro mestre, mas vou dando. Tá acabando já. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Que pra mim tá de boa. Pra você não ficou com 4 de vida? Não, tá com 3. Mas tá com 3 sem muito tempo. Quanto de vida aí pra você? Eu do nada ficou 4, velho. Nossa, mas tem tempo que tá 3. O título do vídeo vai ser assim... Lição do dia. Não jogar boss com mod ativado. Vai ser esse o título do vídeo. Vende aí essas defesinhas que não é druida agora. Vende aí os alquimistas, engenheiro, pô. Ah, pra vender o armadilho de bloom também? É, eu fiz o druida no meio. Ah, já não faz mais sentido, né? É. Ele vai pegar tudo. Pra fazer o central de banir nos... Toma. Tamo ali. Mano, voltou tudo, tá de sacanagem. Fiz na outra aqui, não nem aí. A outra já tava pronta mesmo. Mano, por que que tá dando rollback, velho? Na minha cabeça não faz sentido nenhum isso, mano. É, mano. Porque, tipo assim, eu não tô usando nada de... Tipo, o mod não faz... Não altera a jogabilidade, mano. Até onde eu lembro. Não faz sentido dar rollback, não. É porque o dele é só informação, né, mano? Tipo, faz sentido essa parte aqui, ó. Tá travando aí pra você? Não. Ah, tá. É porque eu ainda não... Porque ainda tem espaço pra colocar. Ah, do tab, né, que você tá falando. É. Pode ser, pode ser. Mas eu nem tô usando o tab. É. Sei lá. Olha o barulhinho legal aí, ó. Faz aí, faz não. Faz não, só macacópolis agora. Fazer em linha. Vamos pra cá, tá. Acabou. Tá bom, tá bom. Agora é só farmar, farmar, farmar. Ficar tiltado com o jogo voltando. Né? Coisa simples. Eu acho que eu já coloquei... Eu já coloquei o Instituto Pesquisas Bananísticas aqui umas três vezes já. Na minha cabeça. Pode ter acontecido que não. Ué. É. Bem-vindo à minha cabeça. É, a cabeça tá trolando. Tem tempo já, bô. Ela me trola até um... Faz uns anos já. Aí é complicado. Ansioso pra medicação começar a fazer efeito, mano. Porque é de 15 a 20 dias. Tem só quatro dias que eu tô tomando. F. E eu ainda... E eu ainda vou aumentar a dose no... Acabou? Parou aqui de farmar aqui? Aqui parou. Aqui parou. Ainda vou aumentar a dose no meio da semana ainda. Aí... Aí vamos ver. Só que tipo assim, eu não tô sentindo nem... Não sei. Talvez eu tenha alguma certa melhora nos sintomas ruins. Mas efeito colateral eu não tô sentindo nenhum, mano. E tem efeito colateral para um caralho. Ah, melhor se tá sem efeito colateral, pô. Do que tá esperando ficar bom, velho. Pois é. Vamos ver quando eu aumentar a dose pra ver o que vai virar. O Boomer Everson? Aham. Ou você quer fazer o Darn? Não. O Boomer Everson é melhor. Ele joga o... O Flinsons dele de longe. 5, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4 e 5. Prontinho. Última rodada. Tomara que a gente esteja rico. Eu acho que não. E aí, como que o Ney faz, né? É que eu... Esse Boomerang é que eu vendi depois. Eu já fiz os dois Tier 5 aqui. Pra completar os três. Aí faz com eles mesmo, não? Sem precisar colocar os... Todos... Cada um colocar os Tier 5. Porque senão... A gente não vai ter grana, não. É. Eu acho que durante o boss vai ser interessante fazer... Bombardeiro Mestre. Só pra dar um gás a mais no dano, né? É bom que ele já vai pegar no Storin. Tá. É... Passou tudo já? Passou tudo o quê? Dinheiro. Toma. Não tem mais nada. Ah, você tá escondendo um dinheiro aí embaixo do... Do colchão. Como assim, cara? Eu tô vendendo coisa. Tô vendendo a minha casa. Tô ficando aqui, ó. Abandonado. É, eu acho que você vai ter que vender duazinha aí pra mim, hein, boss? Ah, que doeu, mano. Tu doeu. Peraí. Peraí. Hahaha. Fala dele, pô. 22 de excelência. 21. Nossa, tá tudo em câmera lenta aqui. 24 de excelência. 24 de excelência, eu acho que é good. 21. Nossa, em câmera lenta. Uau. 22. 22. Foi o que eu falei, né? Meu Deus. Não é porque eu chutei 21, 22, 23 e 24. Meu Deus, mano. Nu. Tava me dando um... Mas por que que ele não tá atacando? Ele tá atacando um negocinho assim. Ele tá meio lerdão, né? Mas meio pra trás. Tá dando, né? Isso, cara. Tá dando ele, né? Dá, mano. Ele é bom, cara. É. É. Fala dele. Fala. Eu falo mal, inclusive. Você tá acompanhando o Mundial de LoL? Cara, eu acompanho os jogos também. Eu tô totalmente aleatório. Mas é... Você acompanhou. Eu não esqueci de assistir, velho. O da T1. Ah, que bom. Pior que o da G2. Ah, não. Esse daí dá pra imaginar, né? Bizarro, mano. A diferença é muito grande, velho. Sério, mano. É... É colossal. É gigantrolhos. Aqui eu te pergunto, você quer que venha de Paragon pra gente voltar pro dinheiro ou não? O problema é que só um... Um só 22 é muito Paia, não? Lá pra frente. É. Mas não compensa refazer não, né? Tipo, vai fazer qual, então? Então, os meus eu fiz Asbo, Caneiro, Sub e Ninja. Ah, a gente faz o do Sub na próxima, então, né? Se a gente tiver dinheiro. Beleza. Então, eu vou vender isso aqui. Vamos gastar em 420, né, mano? Vou mandar um pouco aí, ó. Truquinho de pão. Imagina, mas tem truquinho de pão assim, velho. Nossa senhora. Queria, viu? Que pãozinho caro, não é mesmo? Ah, vai ter maluco pra tudo. E olha que esse é o truco, tá? Maluco pra tudo tem. Agora que eu percebi, um guardeiro mestre está com o ninjinha 000. Um total de zero de estouros. Ele voltou tudo. O nome dele... O nome dele é Hattori Hanzo? Hanzo. Isso. Ah, você vai achar que eu tô zoando. Mas eu li Chitãozinho. É claro que o Adiago tá zoando, pô. Tem nada a ver com o Chitãozinho. Na moral. Meu Deus, as coisas que acontecem, cara. Chitãozinho. Chitãozinho, mano. Não sei por quê. Faz aí, ó. Tão lá de cima aí do seu lado também. O quê? Ah, mais fazendas? Fazendas? É. O que é o Farmas? Que a gente só para no semáforo vermelho, velho. Olha lá. É, recomendo. Minha esposa não parou, ela tomou multa. Aí é duro. Aí é duro. Cara, tá? Puta cara. Sete pontos na carteira. E perdemos o jogo. Alô, alô. Alô. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Lagou aqui, mano. Não, ironicamente. Deu rollback na rodada, cara. Voltou a rodada agora, olha aí. Olha, mano. Que jogo. Esse jogo tá muito bugado. Que joguinho é esse, cara? Eu tinha esquecido de fazer o espectro, mano. Quando eu dei esse vídeo, eu paro. Eu só esqueci de perder. É importante, né? Mano, eu só esqueci. Eu, tipo... Não pus. Rezei pra Deus e falei, vai. Seja feliz quem souber do que é bem. Tá chegando, né? Tá chegando. Tá, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. A época que... A época que a música da Mariah Carey começa a subir de novo nas pesquisas do YouTube. Eu nunca entendi, velho. Por que que na música natalina os caras meteram isso no final, velho? O quê? Hiroshima? Minha casaca? É. O bagulho é natal, tá ligado? Eu ia orar por eles, pô. Então é natal. Vamos lembrar do povo que morreu. Exatamente, mano. Meu Deus, velho. Tipo, finados é um mês antes, tá ligado? Não faz sentido, mano. Caralho, vixinho. Mas é, mano. Natal é uma coisa. Natal é pra gente comprar coca e abastecer a indústria. Exatamente. Acabou meus... Meus espaços aqui. Mais uma coquinha gelada, agora caía bem, tá? Zero. Que é pra não engordar. Você gosta de uma coquinha? Zero ou não? Cara, o pior que eu gosto, mano. Eu não consigo mais tomar coca normal, velho. Costumei com a zero. Eu não duvido. Aqui... Aqui eu já não tenho mais dinheiro. Olha, aí. Aqui eu já não tenho mais com o que gastar. Tá faltando querer, tá faltando querer. Cadê sua fazenda de baixo aí, ó? Pra colocar ali perto do seu ceifador? Agora tá travando. É, tá travando bastante. Cadê a fazenda de caminho de baixo, pra colocar perto do ceifador? É melhor, aqueles ceifadores lá em cima, ó. No carro. Colocar uma vila de baixo, né? Não dá, não? Dá, mas eu nem tinha colocado minha central de bananas ainda. É, faz central, é. GG. A fazenda de baixo também é legal. Ah, agora eu já fiz lá em cima. Eu podia ter feito do lado da sua... Fazenda aqui do lado, mano. Sua vila. Podia, podia. Bom, aliás, uma coisa que você pode fazer depois também, mim, é o macaco ativo, pra você fazer os subzinhos, né? Mas aí a gente faz na hora do boss. É, aí tem que ser na hora do boss. Tem que vender algumas coisas aqui. Aham. Não, tranquilo. A gente mete uma excelência 40, pelo menos. Pô, se você fizer o paragon aí, você tá com o mod de ver a excelência, não tá? Acho que é a mod de você fazer, então, mano. Mas fica muito ruim, não? Como assim? Tipo, não vai paralisar ele, não? Não, você vai fazer lá em baixão, tá vendo? Onde que seria bem que apertar pras atividades? Bema aqui, né? Isso. Mas aí era no boss, que aí você vendia essas fazendas aí, pra ter mais espaço. Mas eu vendo. É, mas aí, ó, você faz nesse da direita, ó, pro cacto atrapalhado, ele vê a pista, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Circo do Nautonáutico, e esse aqui de cima. É isso? Que isso, mano? Que você tá tanto melhor aí? Oi? Que que você tanto melhorou aí, que eu nem vi. Ah, o subs ali, ó. Ah, tá. Tá 4.800, mano. Tá, vou te mandar uma grana aqui. Tá, calma. E esse é o melhor excelência que você conseguir. Quarentinha, tá ótimo. Mas 60inha seria sonho, tá? Não sei se a gente conseguiria 60. Acho que 40 a gente consegue, porque a gente vai ter dinheiro, né? E vai... Ser 5 extra. Ah lá. Mano, eu queria saber quanto que eu preciso investir. Tá ligado? Olhar assim, ó. Tem 3 xerxes. Quanto que eu tenho que investir pra dar o 40 excelente? Já que não ficou muito longe, tá? Do 60. Ficou nível 54. 54? Mas gastando tudo? É, gastando tudo. Acho que não compensa não. Deixa os 40inha mesmo. Aí a gente gasta em outra torre depois. Só 40 mesmo? É. No mínimo aqui dá 43. Sem eu gastar nada. Ai, perfeito. É isso aí, então. Agora a câmera lenta. Ah lá, slow motion. E agora eu vou fazer os bocaneiros. 43. Pronto. Jesus. What a lag, bro. Lagou aquilo, lagou aí? Aquele modelo, né? Fiz um colinho aqui, mano. Tô na missão aqui de... A minha chuva de cola sumiu só da tela. E é isso. E entrou em tempo de recado. Meus barquinhos voltaram tudo que eu tinha feito, cara. Tá de sacanagem, mano. Mas tá bom, ó. Tá indo. Fortaleza voadora tá pegando estouro. Aliás, você tem espaço pra uma fortaleza voadora aí? Tem. Se tiver, faz uma. Faz uma. Faz já ir pegando um estourozinho. Por mais que seja só nessa época. Meu Deus. Nossa, deu um lagzão aqui, mano. Tipo... Sim, sim. Aqui foi pesado também, mano. Achei que ia voltar da rodada 1. Pensa do nada a volta da rodada 1. Ah, mano. Eu desligo o computador e vou embora, velho. Não, eu também. Ai, ninguém. Ninguém ia saber que esse vídeo aqui existiu. Será? Ah, às vezes, né? Às vezes, é. Você não sabe. Às vezes o esquilo tá aí do seu lado. Olha pra trás pra confirmar. Eu tô vendo aqui pela webcam. Tá de boa. Tá de boa. Qual é o seu maior medo, Buzz? Acordar e ter um mano esquilo. Um mano esquilo, não. Foi o contínuo das pessoas. Mas o esquilo na sua casa? Ou o Samuel? Caramba. Tiro na mão ou tiro no pé? É, mano. Eu tô te colocando em xeque aqui, cara. Pô, mano. O esquilo ou o Samuel? É, qual te daria mais medo estar no seu quarto? Ah, o esquilo, né, mano? Ele é carioca. Ai, com certeza é o esquilo, mano. Não tem como. Sabe lá o do que o carioca é capaz. Olha aquele negócio do governador do Rio, mano. Bizarro, mano. Sério mesmo. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Como é que o cara pode ser desse jeito, mano? Mano, imagina. E, obviamente, a galera tá caindo, matando aí em cima disso, velho. Pô, imagina quanto que esse carro desvalorizou, velho. Ninguém mais deve tá querendo comprar ele, velho. E, tipo, pelo que um viewer falou na live, vazou, tipo, até placa. Tá ligado? Todo mundo sabe a placa e a identificação. Essa parte eu não tava manjando, velho. Mas eu não duvido, cara. Que bizarro, mano. Imagina você contratar uma frota de viatura descaracterizada e mostrar pra todo mundo. Pô, se eu sou de morro, assim, eu tenho que proteger, eu sou dono do morro, por exemplo, mano. Cara, atira a primeira pergunta depois, velho. Só se? Só se, é. Caso hipotético. Entendi. Então você não tem nada a ver com o 11 de setembro, é isso que você tá dizendo, né? Não, não. Ok, então. Acredito em você. Eu tenho um amigo que eu acho que tem a ver. É o aniversário dele, né? Eu acho que ele é reencarnação, velho. Não é o Celso, não, né? Não. Na verdade, o aniversário dele é dia 12 de setembro. Então eu tenho certeza que foi em reencarnação. O cara morreu no dia 11 e nasceu dia 12. Chegou, entrou na fila lá do céu, né? Aí tinha o Goku e o Kurinin na frente. Esperou um pouquinho, voltou. Você é de que ano mesmo? Só uma dúvida, né? 96. Ah, tá. Por que você achou que eu tinha? Não, não é até possível que o bicho cheguei de 2001. Não. Vender tudo aqui agora, né? Essa parte que dá mais pra eles. A brincadeira já vai acabar. Tô querendo vender sua fazenda aqui e também tá de boa. Cara, pode vender. Tá, ó. O Ice. Primeiramente, vou colocar o caminho do meio aqui. Ó, atualmente nível 12. Vou fazer o... O Ice ou eu vou fazer o Paragon, tá? Você consegue ver o quanto que vai ficar? Consigo, hein? Mesmo eu fazendo? Sim, ué. Ah, é porque você clica aí no seu, né? É, eu só não consigo ver a parte do slide do dinheiro, né? Por exemplo, agora tá nível 32. Hum, vou fazer os mosquitinhos aqui. 37. 38. 39. 40. 40? Ah, eu nem vou gastar dinheiro. 42. Nice. Já foi, já deu massa. Mas então, ó, calma aí. Ai. Não, não, God, please, não. Relaxou, relaxou a gente. Pra ver se chegava nos 60, dando o slide. Fazendo o slide. Nossa, já vamos fazer do ninja então, porque até... É. Ele completa essa fusão dele. O ninja eu fiz perto daquele cacto ali da primeira curva. Eu achei que ficou legal. Pra esquerda ou pra direita? Aqui? Ou aqui? É, mas não, né? Aí tá ótimo. Tanto faz, tanto faz. Ele vai ter visão no mapa inteiro aí. 34 até o momento. Cara, me recomendaram um anime na última live que eu fiz. Chama Dandadam. Aí... Tá. Eu tinha ficado triste porque eu achei que era na Crunchyroll, né? Aí eu vi que tem na Netflix, velho. Já baixei a primeira temporada inteira e nem sei se é bom. Justo. Mas o trailerzinho parece... Eu vi o trailer, né? O trailerzinho parece ser bom, mano. Aí eu tô com vontade de assistir, mas como saiu o Poço 2 também, eu tenho que assistir o Poço 2 ainda. É, eu comecei a assistir o Poço 2 ontem, só que infelizmente eu tava com muito sono. Tá bem em viagem, mano, o Poço 2. É, então, eu vi falando que é sobre, tipo, o plot é sobre fanatismo religioso. É, aí eu não cheguei na parte do plot. É. Eu não sei se demora muito. Eu acho que talvez eu possa tentar spoiler. Desculpa. Agora eu tô mal. Não, mas tá de boa. Não, não importa que é spoiler, não. É que fazer o Buka só pra dar um tcharam? Pode. Faz aí o sol. Você conseguiu? Cara, como pode a gente colocar um monte de barquinho no deserto, né, velho? Exatamente, mano. Um oásis, né? Aquilo ali. Seria a representação de um oásis essa piscina aí do mapa? Talvez. Acho que sim. Ou pode ser, né? Porque tem umas lagoazinhas assim, né? Então, de excelência que tá dando. Ó, no momento, 41. Me passa a grana toda. Me passa a grana toda. Se der slide na grana toda, o máximo é 51. Então, já não compensa. Aí é tristeza. Eu vou fazer só o 41 mesmo. Aí sobra a grana. Eu mesmo vou fazer um atirador aqui de cima, ó. Debaixo. Acabou o limite de excelência, né? Não, tá com... É, acabou. Tá todos os parâmetros. Os pato, né? Eu já fiz o bichinho aqui já. O cola, no caso, né? Toma ele aí. Bora. Porque eu não aguento mais esses bichos em câmera lenta aqui. Ó, coloquei até o Quincy pra ele ajudar, velho. Muito forte. Eita. Eita. Ó lá o míssil. Ó o míssil. Ó o míssil. Lau, Lau, Lau. Já usou a habilidade, tá? Já ali rápido. Tirou... Meia metade da caveira. Em troca de ficar 15 segundos. Incoming. Quem tá falando incoming? O Quincy, pô. Coloquei ele aqui pra ele trabalhar, velho. Não trouxe ele à toa. Ah, agora que eu percebi que meu... Coloca ele aí. Coloca o seu também. Vou comprar level do meu Quincy também. Coloca level 11. Olha lá dentro. Ai, eu usei as bombas quando ele voltou. Coloca no máximo aí. Coloca no máximo aí. Tô jogando nice. Tô jogando nice. Ó o Quincy level 20. Fala dele. Incoming. Para de me morder, gato. Isso é do nada, cara. Eu vi num vídeo seu que ela... Ela te mordeu do nada, mano. Mano, ela aprendeu que, tipo assim... Ela consegue chamar minha atenção me mordendo. Ela não para mais, Luz. Tá certo, né? Ela me morde pedindo carinho, tá ligado? Aí ela... Mano, o pior é que é muito engraçado. Porque ela não morde assim. Ela chega e já morde. Ela vai arregaçando a boca. Aí quando ela abre tudo, que ela morde. É, mano. Ó, foi... Foi tortura esse boss aqui, tá? Nesse lag aí. Aí tá lembrado a próxima vez. Se bem que da última vez também deu muito lag, muito negócio e... E eu não aprendi, né? É, mas o que acontece, né? Mas é isso, guys. Mas deu aí 50 minutos de gravação? 55? Deve dar aí uns 50, porque a gente fala pra caramba e não para de falar um minuto. Não, é quase o vídeo inteiro. Mas valeu, Bixiga. Voltaremos aí em breve. Talvez no meio da semana, se tudo der certo, com o Blast Up of Flowers. E explicando como é que ele funciona. E principalmente pra testar o co-op. Pra gente ver se esse tal desse co-op está funcionando bem ou não. Beleza? Guys, like, comentem. Mapa novo no Chimps Coop, pô. Topo. Topo porque não? Vamos cair pra dentro. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal do Bixiga. É só clicar no nome dele aí no título do vídeo. Não esquece também que você pode se tornar membro aqui e lá. Valoriza a partir de 1,99. Ajuda pra caramba. E não esquece se você for comprar alguma coisa dentro do jogo. Inclusive, na próxima atualização que está vindo aí. Vai vir uma nova coisa pra você comprar. Caso você queira. Obviamente, na loja do jogo. Que se chama Fast Track. Que ele basicamente vai habilitar. Inclusive, deixa eu voltar aqui pra tela inicial. Ele vai habilitar nesse menu aqui, tá? Extras. Onde fica aqui o modo dinheiro dobrado. Vai ter aqui Fast Track. Eu não sei exatamente como que vai estar em português de brasileiros. Mas, basicamente, ele vai te adiantar 25% do determinado modo que você está fazendo. Então, por exemplo. Se você estiver fazendo o Inestourável. Que são 100 rodadas. Você já vai começar na rodada 25. E também a experiência do herói vai ser ajustada. E isso você vai poder comprar com o dinheiro de verdade. Qual que é a vantagem disso? Evento de coleta, por exemplo. Você vai poder fazer. Eu tinha pensado nisso. Não. O Bixiga que me falou. E eu falei como se fosse uma ideia minha. Mas foi o Bixiga que comentou que seria muito bom. Pra evento de coleta. Se adiantar 25% do mapa. Já é bastante coisa. Eu jogo com mod, geralmente. Acelerando a rodada. E fica tudo de boa. Mas, pra quem não joga. Joga o jogo sem mod. 25% aí. É um bagulho bem legal, mano. Já dá uma adiantada legal nessas rodadas. Então, se você tá com preguiça de fazer algum mapa específico. Então, você já consegue aí passar 25 rodadas. Se for fazendo inestourável, né? Se for fazer outros modos. Aí, você faz a conta. Porque 25% de 80. Não sei quanto que é. Você sabe, Bixiga? É 20, não? De 80? É, vai ser uns 20. É 25%. É 20 rodadas, né? Aí, você já começa na rodada 20, mano. E aí, e assim por diante. Na... Na... Como é que é? Na... No modo fácil. Vai começar na rodada 5. 5? 10, né? 10? É 10, né? É, tem 40 também. É 10. Você já começa na rodada 10. Não sei. Vai ser interessante pra você. Se for, você vai lá e compra. Antes de você comprar, você vem aqui. No menu de configurações. Vai, apoia o criador. Coloca o meu código aqui. Booslet. Ou código do Bixiga. Que é os bexigas, né? Isso. Os bexigas, tudo junto. E aí, você vai estar ajudando. Ou eu, ou ele. Beleza? Ainda de quebra, ganha esse avatar aqui. Que... Não tô conseguindo. Esse avatar aqui, ó. Que parece o Lanzoca. Beleza? Like, comentário. Valeu. Até amanhã. Fui. Falou! E aí, você vai estar ajudando. Tchau, tchau.